Muito bem, pessoal, aqui é o professor Baroni, mais uma vez eu passo aqui para a gente bater um papinho sobre fundos imobiliários e hoje especificamente sobre fundos de crise. Os fundos de crise nem existiam lá no passado, no começo da indústria de fundos imobiliários, depois passaram a ter um pouquinho de relevância há 10 anos atrás, com 2%, 3% da indústria, hoje é mais de 40% do mercado. Eu tenho muita convicção de que desses 2 milhões de investidores, a grande maioria tem fundos de crise na carteira, então, naturalmente, estão sendo impactados de alguma forma. E lembrando ainda que de 2020 para cá, o que aconteceu com os fundos de crise foi super, muito atípico do ponto de vista estrutural. Então, nós tivemos uma inflação muito elevada, fundos direcionados à IGPM, que depois viraram para o IPCA, começaram a fazer a troca dos indexadores para o IPCA, a IPCA também subiu bastante, entre 2021 e 2022, nós tivemos IPCA alto durante boa parte do período, então, os rendimentos muito elevados. Agora, três meses seguidos de deflação e depois, agora, nesse último que voltou para o campo positivo, então, acontecendo muita coisa. E, além disso, uma ampla remarcação dos valores patrimoniais, até por entendimentos melhores de como deve ser precificado esses ativos. Então, são mudanças significativas que os fundos de crise tiveram aí nesses últimos dois ou três anos. Então, tá bom. Mas, antes de mostrar o gráfico, quero lembrar a todos vocês que nós estamos na nossa Black Friday aqui, então, não deixe de conferir várias informações aqui também na descrição do vídeo. Lembrando também para você curtir, deixar o seu comentário, é muito importante aí você nos prestigiar aí com algum comentário, com alguma sugestão de vídeo também e se inscrevendo no canal. Vamos olhar esse gráfico aqui. Primeira informação, ele é um gráfico de relação de PVP, que é essa linha vermelha, e azul é a média. Se você olhar a média, ela está sempre ali, na média, acima de um. Então, na média, os fundos imobiliários tiveram acima de um os fundos de crise. O que isso quer dizer na prática? Que o mercado enxerga algum valor nesses ativos. Então, historicamente falando, os fundos de crise negociam com o ágil em relação ao seu patrimônio. Não é nada exagerado. Claro que tivemos momentos muito acima, um desconto patrimonial muito abaixo, ou um ágil muito acima. Isso aconteceu já, mas, se nós olharmos na média, 1,02, alguma coisa assim. Não é tanto. Mas a que se deve esse pouco ágil? A minha visão, há vários fatores, entre eles que realmente um fundo imobiliário de papel bem constituído, ele tem uma taxa média superior aos veículos tradicionais de renda fixa. O fundo imobiliário não é um ativo de renda fixa, mas pelo fato de ele ter menor volatilidade nos fundos de recebíveis, as pessoas fazem essa comparação naturalmente. Não estou dizendo que é o correto, não estou dizendo que é o que deve ser feito, mas eu acho que o mercado por si só, ele cria essa máxima e faz algumas dessas comparações, principalmente quando se olha um recorte temporal um pouco maior. Lembrando que esse gráfico aqui é de 2014 até 2022, então praticamente oito anos é um tempo suficiente para a gente olhar. E esses fundos imobiliários que existem nesse período de oito anos são esses que a gente conhece. Não há necessidade de especificar todos aqui, porque a gente faz uma cesta ali para fazer o gráfico, mas o mais importante de vocês entenderem é que, na média, esses fundos vêm negociando. E aqui tem fundos mais IPCA, tem fundos CDI+, que no passado era mais IGPM, então tudo isso vale aqui na hora de combinar essa cesta. Então, historicamente, tem esse ágio. Agora, se vocês observarem, tem momentos de mais desconto, tem momentos de mais ágio. O que a gente está vendo agora em 2022, os dados mais recentes que nós temos, é que os fundos estão negociando com desconto. Mas aí a gente tem sempre que lembrar, nós estamos comparando a volta para a média ou a volta para os seus próprios valores patrimoniais. Então, se a gente estiver considerando uma volta para a média, você tem uma distância aí de cinco, seis pontos percentuais. Parece pouco, mas para fundo de papel pode ser muito. Porque se você já tem um fundo de papel que distribui, estou falando aqui em grandes números, num yield médio de 10, entre 9, 10, 11, em alguns casos 11, 12 de rendimento, não estou querendo dizer que vai subir, isso, estou querendo dizer que se você considerar que a tendência é você cruzar sempre pelas médias, você pode ter alguma recuperação, sim. Então, eu acho que o gráfico diz muito. E também a gente tem algumas bandas, banda para baixo aqui, próxima de 95, banda para cima, próxima de 1,10. Então, existe uma certa proteção histórica quando você compara essas variações de valores patrimoniais. Então, tanto para cima chega uma hora que fica exagerado, tanto para baixo também fica exagerado e se torna oportunidades aí, tá bom? Como eu disse, estou falando aqui genericamente, não é de um fundo A, B ou C. Aqui a ideia é trazer para você esse composto. Agora, este segundo gráfico que eu vou mostrar agora para vocês, ele é muito interessante. A gente pegou um recorte temporal aqui, um pouquinho menor, de 2018 até 2022, mas é suficiente para mostrar para vocês uma coisa muito legal, que é essa correlação entre o VP médio dos fundos de CRIs com o comportamento do IPCA mais 2035, tá? Embora a gente pegou aqui também até final de setembro, agora nos últimos meses tiveram outras variações, mas não importa, porque a gente quis fazer esse recorte aqui para mostrar para vocês, até tivemos muitas instabilidades agora recentes, mas mesmo essas instabilidades muito recentes vão nesta mesma linha, isso é muito importante vocês entenderem. Note que, à medida que você vai tendo uma queda do IPCA mais 2035, desculpe, desde que você vai tendo uma queda do IPCA mais 2035, que é essa linha azul, você passa a ter mais atratividade nos fundos de CRI, óbvio, né? E ao ter mais atratividade, o que acontece com o VP da cota? Vai subindo também. Por quê? Reflexo de uma série de coisas. Primeiro, a marcação desses títulos fica mais favorecida, porque se a NTNB está caindo, os fundos de papéis tendem a remarcar os seus títulos, seus títulos valem mais, eles ficam mais atrativos, então o valor patrimonial tenta subir. Veja que essa atratividade que eu estou falando aqui não é de mercado secundário, não é de comprar mais ou vender, vai ficar uma cota mais cara ou mais barata, eu estou falando de valor patrimonial. Então, à medida que as NTNBs caem, os prêmios da NTNB caem, isso reflete na marcação dos títulos, principalmente aqueles indexados à IPCA, então os valores patrimoniais sobem consequentemente. Mais ainda, muitos fundos imobiliários compram cotas de outros fundos imobiliários. Então, se esses outros fundos imobiliários de papéis também estiverem na mesma situação, você tem um benefício duplo, porque os fundos que você, que o fundo comprou, também estão tendo a remarcação positiva do valor patrimonial. Então, ele sobe mais, você passa a ter esse impacto ainda maior. O inverso é verdadeiro. Veja como de 2020, 2021 ali, as NTNBs começaram a subir, o que começa a acontecer com os valores patrimoniais dos fundos? Começam a cair. Então, de 2021 para cá, a gente teve claramente, que eu acho que é onde a maioria das pessoas estão nos questionando, nós tivemos claramente as NTNBs subindo e claramente os valores patrimoniais caindo. Isso aqui não quer dizer qual é melhor ou pior, que nós estamos falando de patrimonial, nós estamos falando qual está pagando mais, qual está pagando menos, retorno total histórico, não é nada disso. É só para mostrar para vocês esta correlação. E por que, então, Baroni, que os valores patrimoniais dos fundos estão muito abaixo? Porque a gente está numa boca de jacaré. E olha que esse gráfico aqui, ele foi até setembro, se a gente estende mais ainda e já entramos agora em novembro, tivemos essas curvas de juros bem ruins aí, você vai perceber que essa boca de jacaré deve abrir ainda mais, porque justamente as NTNBs ficaram com prêmios ainda maiores e isso vai impactar ainda mais a remarcação desses títulos. A questão é que os informes e os valores patrimoniais, eles são publicados de mês em mês, então a gente pegou esse recorte temporal para mostrar para vocês. Mas a lógica é essa. Então, Baroni, estou incomodado com o valor patrimonial do meu fundo estar baixo? A explicação está aí. Enquanto nós não tivermos uma curva de juros para baixo, deve continuar. A boa notícia é que também a gente tem um limite aí. Se daqui a pouco a NTNB começar a ir para 10% ao ano, 12% ao ano, aí é um caos total. Então, a gente entende que ela já está estressada. O limite do estresse é aí, seis, seis e pouco, já é o limite do estresse. Se uma NTNB começa a ir para 9, 10, aí é uma situação ultra estressada e aí os valores patrimoniais, não só dos fundos de recebíveis, mas do mercado como um todo, pode ser muito impactada a precificação de ativos listados como um todo. E aí você passa a ter outros problemas. Então, voltando rapidinho, só para a gente concluir, aqui mostra que na média nós temos esse prêmio. Então, a gente está abaixo desse prêmio, desse ágil. Não quer dizer que vai voltar, mas mostra que historicamente nós estamos abaixo. e aqui mostra justamente esta correlação. Então, na minha opinião, não é nenhuma coisa e nem outra. Eu acho que o valor patrimonial é mais próximo de 100, 97, 98, não 90, 92. É o mais correto? Por quê? Porque eu entendo que a NTNB deveria estar mais perto de 4,7, 4,6 e não 6,1, 6,2. A gente parece que é um ponto percentual, pessoal, é cada variação de um ponto percentual, você pode ter um impacto de até 5% no valor patrimonial de um fundo. A sensibilidade, ela é muito significativa quando você compara um com o outro. Tá bom? Mais uma vez, então, lembro a todos vocês que nós estamos na Black Friday e estão aí as informações disponíveis para vocês aqui na descrição do vídeo. Então, espero que também tenham gostado. Então, se gostou, dê o joinha, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho